Essa questão de vale a pena ou não? Isso é muito relativo. Tem gente que acha que vale a pena, tem gente que não acha, que não vale. Então, para você que tá caindo de paraquedas aqui, meu nome é Thiago, eu falo diretamente da cidade do Porto, eu tô sempre na correria, como sempre. Então, vale a pena ou não o Globo em 2022? Eu vou mostrar o dia, vou mostrar como vai ser as entregas. Hoje achei que o dia tava bonito, mas tá meio feio. E lá no final do vídeo, se você quer ver só o ganho, você vai lá no final do vídeo ver quanto que eu faturei. Porque, como eu falei, vale a pena ou não, é relativo. Então, você decide aí se vale a pena ou não. A função aqui é só mostrar o dia a dia, os ganhos, e aí você faz a conta aí. Solta a vinheta. Ah, esqueci de dizer para vocês, viu? Estou falando diretamente da cidade do Porto. Vamos que vamos começar esse dia. Não é dez horas como tá escrito ali não, viu? São nove. Porque aqui, como tem o horário de verão. Acabou o horário de verão, eu tava fora do... de Portugal. Quando eu voltei, eu esqueci de acertar o relógio ali. Depois acerto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos aqui já buscar o primeiro do dia, né? E aí E aí E aí E aí Eu confundi o local Na farmácia aqui do lado E aí 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 O cabodinho é o... 7 metros. Obrigado, bom trabalho. Olha o local da entrega. Antes. sabia que era na farmácia e esqueci para largar a chave na moto aqui foi proposital não esqueci mesmo mas também estava ali do lado vamos lá fazer essa primeira do dia um pouquinho atrasado com ela vamos lá aqui é a famosa avenida quem está acompanhando o canal sempre viu passando por aqui ali tem o famoso McDonald's mais bonito do mundo mas é a opinião de cada um como eu falo não acho muita graça e bem aqui assim na frente vai ser uma nova linha do metrô legal aqui do porto né tem cinco linhas já vai para a sexta linha ah mas a linha do três linhas do bondinho né com elétrico ok ele passa aqui ok ele passa aqui olá tem uma entrega para o quarto 514 de mi ano pode deixar aqui obrigado bom dia e aí 25 euros Mas saiu hoje Esse negócio é errado Hoje está bem mais frio, viu, gente, que eu achei Ontem estava até um Um calorzinho Estou enganado Porque o quarto estava quentinho E onde que eu estou Estava sem janela, então eu Meio que Sobrei O parque é um pouquinho de frio Doe de amanhã Eu só me saí Até duas horas da tarde Vamos lá, né Ele quer ver filmes Estava na saco E o que eu deixo Um taberno Tem que ir a gente Tem que ir a gente Tem que ir a gente Já está a seguir É, tá bom, obrigado Onde é, 720? Onde é, 720? Obrigado, bom trabalho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí O cliente já tá leigando, reclamando, né? Mas hoje é domingo, né? Domingo, depois do ano novo, dia 2. Não quer fazer entrega, uma hora dessa, ó, são nove, aqui ó, nove e trinta e oito da manhã. Todo mundo quer descansar, depois das festas, né? Esse friozinho hoje, é difícil levantar, tá, gente? Vamos ver se ela vai tá brava ainda. Bom dia, bom dia. Globo, entra aqui, por favor. Não sabia que o ojo já ficou aberto hoje. Aqui, na chão, tá bom. Você quer que pôr onde? Vou colocar aqui na chão, tá bom. Você tá bem? Tá bom. Obrigado, bom dia. Obrigado, senhor. Você quer que feche aqui? Não, tá bom, obrigado. Vocês viriam o senhor candeirante. Eu dificilmente estresso com alguém, porque eu já peguei, não foi uma nem duas situações assim. Às vezes a pessoa demora pra abrir, a gente fica nervoso, mas tem gente que faz... Tem gente que faz muita hora. Mas é a primeira vez que eu peguei uma situação assim, de uma pessoa assim, com mobilidade reduzida. Aí eu fiquei pensando. Eu já entreguei pra várias pessoas assim, com mobilidade reduzida. Pessoas com deficiência visual. Faz parte, ter paciência. Vamos lá, que o dia hoje tá pra meter, né? Ontem eu gravei, mas não saiu tudo, não. Então a gente não vai ter vídeo de ontem, de primeiro dia. Vou deixar aqui em cima, aqui. Há um ano atrás, dia 2, eu gravei da Globo. Se vale a pena ou não. Vê lá o vídeo lá, depois comenta, depois você volta nesse aqui. E é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Olha o inverno, como é que as árvores ficam. Aqui na Europa, o inverno é bem marcante. E o verão também, primavera. Então, gente. Como eu sempre falo pra vocês, quem tá caindo de paraquedas aí, não existe ganho fixo. Quanto que dá pra fazer por dia? Isso vai depender do dia, vai depender da data. Não sei se você faz sentido isso, mas da data, tipo verão, inverno. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui também, vídeo quanto que faz um dia bom. Quanto faz um dia ruim. Ano passado, é claro, né? Esse ano a gente vai ver como é que vai ser. E eu vou deixar aqui embaixo, na leitura da descrição, sobre custo, manutenção, isso tudo do ano passado, tá, gente? Esse ano subiu algumas coisas um pouco. Esse ano subiu algumas coisas um pouco, mas eu vou deixar pra vocês terem uma ideia. Algumas coisas subiu, outras não. Mas eu vou deixar aí, porque o pessoal sem pergunta, o preço de moto, o preço de não sei o que. Ah, outra coisa, antes que alguém comente qualquer coisa, né? Todos os meus vídeos são ou informativo ou entretenimento. Esse aqui é mais entretenimento que informativo. Então, eu não tô incentivando ninguém a fazer nada, beleza? Cada um toma sua própria decisão. Pra eu poder ajudar com a informação, tô aqui pra poder... E vamos lá que eu vou abastecer a moto, que parou de chamar. De vez em quando, o aplicativo dá esses bugs, assim, caralho. Ainda bem que hoje o dia tá frio, mas não tá tão frio. O inverno hoje, o inverno pra esse dia tem sido mais quentinho, em comparação dos últimos. Em comparação ao último ano que eu passei, os dois últimos, né? Tá bem mais quente. Gente, no dia desse, a pessoa falou que não era saceto, não. É verdade. Quer dizer, às vezes, não. Não era entregado ao motoboy, porque a mochila não tinha isopor. Olha como é que a mochila do Portugal é, ó. Tá vendo? Ela é dobrada. E ela não tem nenhum isopor. Mesmo como do Brasil. Tem essas coisas aí. Aqui. Molinha. Na verdade, tem uma plaquinha aqui, ó. Também não é isopor. Nem sei o que que é isso. Mas ela é dobrada. Porque a gente pega compra, pega pizzas que não tem, mesmo na medida do Brasil. Falou que a mochila tava nova. Ah, é, ele viu a mochila da, a mochila da, a mochila da Globo, da Uber. Ela tá novinha mesmo. Eu nunca usei ela. Mas aqui pra vocês verem. As mochilas daqui são bem diferentes. Lá no Brasil, aqui no lateral aqui, vai os refrigerantes. Ela é mais quadradinha, né? O capacete. Não era esse que eu tô com ele hoje. Não é esse capacete aqui não. Era o capacete da Ju. Que tava na filmagem. Falou que o capacete não tinha marca. Esse aí tem marca, ó. Tá vendo aí? Então, só isso tá feito assim, viu? Motoboy. Entregador. Pessoa que leva comida com as pessoas. Já começamos com compra já. Compra é bem pesado. Dói as costas. Acho que eu vou ali abastecer agora. Ah não, ali a gasolina é mais caro. Ó gente, vamos ali. Colocar um pouco de gasolina. Aqui já tem uns 15 minutos que eu tô parado. E vamos ver se tá cheio aqui. Meio cheio. Abastecer aqui não. Não toca nada. E eu já liguei os outros dois aplicativos, né? Bolt e Uber. Então vou ali abastecer. Em outro local. O tanquezinho cheio, né? Bora trabalhar. Eu tô com um pedido aqui já. Eu tô com um pedido aqui. Mas não estou com um pedido aqui já. Não pega nada aqui. Corra de trás, é. Eu também não li, mas saiu daí sem saber que era aqui nessa rua Júlio Diniz. E vai dar para pegar todo o elevador? Esse é o elevador chique, todo espelhado. Mais parte do novo metrô. Lembrando para vocês, tem aí parte de tributação, não mudou nada, nem tudo que a gente ganha é o que a gente ganha. É aqui que eu compro algumas coisas de moto, peça, roupa, compro lá na loja da... Ando também em outra loja. O pessoal que fica me perguntando tá aí, vou deixar aí também no link da descrição tudo aí. Tô ganhando nada para fazer propaganda não, viu? Bom gente, deu isso daí. Deixa eu ver. Isso vai dar. 91,7 km rodado. E isso daí até agora na hora do almoço. Um pedido pequeno, mas foi muito rápido hoje. A gente volta daqui a pouco, hein? Vamos almoçar. Vamos lá, hein? Caiu um pedido já. Vamos correr. Neuro Tôi. Tchau. Não, vamos lá mesmo. Olha que lindo o Porto do Sol, aquela casa antiga ali, bonita. Vou mandar um abraço aos nossos amigos que não estão assistindo a Rússia. Acho que a Rússia e um outro país, eu não lembro agora, não sei se é Ucrânia. Acho que está tendo guerra lá, né? Uma coisa assim. O povo acaba querendo sair do país, né? Isso é mal, isso é mal. Vou mandar um abraço para vocês que estão assistindo a gente dos outros países também que têm assistido. Mas cresceu bastante esses últimos dias lá na Rússia. Um abraço para vocês, Rússia. Ponte móvel aqui de Matosinhos. Filmei muita coisa de noite porque a imagem fica meio ruim, né? Agora também está subindo aqui, ponte. Vamos ver, né? Se não havia grande, quanto tempo eu vou ficar parado aqui. E eu estou com um lanche aqui, lanche não, comida mesmo. Comida do restaurante está chique. Vamos ver quanto tempo vai demorar. A gente trabalha agora de noite com as imagens. O mundo de trabalho agora no inverno. Que as imagens não ficam boas. Escurece rápido, né? Ao contrário de outros vídeos. O que eu faço para vocês mais próximo aí do verão? Que esse horário, né? Está claro ainda. É diferente. Olha que beleza que fica embaçado tudo o óculos. Olha que beleza, ó. Óculos, máscara, fica tudo embaçado. Vamos continuar. A noite está meio devagar. Repedido pequeno. Bom, meus amigos, terminando aí o turno agora. Bem tranquilinho agora à noite. Não foi muito corrido, né? Em vista do almoço, o almoço foi bem corrido. Vou ver aqui quantos quilômetros tem em casa. Para saber quanto mais ou menos de quilômetro que a gente faz por dia, né? Vai ficar naquela média que eu sempre falo para vocês. De 150 a 180. Que até agora deu 164. Mas isso daqui para eu poder ir embora. Quase 10 horas de trabalho. Fiquei esperando tomar de plástico um pouco. Lembrando para vocês. O vídeo é somente informativo. Não estou incentivando. Isso aqui não vai fazer com que mais pessoas entrem. Algumas pessoas vão entrar. Outras vão sair. Porque o aplicativo é sempre assim. Já tem 5 anos que eu trabalho com o aplicativo. 3,5 no Brasil. 2 aqui em Portugal. Vou te deixar com esse vídeo daqui. E esse outro vídeo aqui. E agora eu vou ali comprar um sushi. Porque eu também como e eu estou com fome. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado por você ter compartilhado seu tempo comigo. Ó o valor, né? Depois eu escrevo aqui quantas corridas que eu fiz. Tchau. 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 Amém.